Alcoma, Brasil. Ei, deixe-me esclarecer isso. Você está procurando por alguém, mas não sabe como ele é. Porque ele pode se parecer com qualquer um. Ele não é um desses mutantes, né? As pessoas aqui não gostam. Ei, mandame! Ele nunca fez isso antes. Qualquer estranho que viesse por esta altura do rei, eu me lembraria como ele ia. Ah, Morphe esteve aqui. Todas as noites às cinco, ele se transforma num bar. Entendeu? Eu não acredito. Todo mundo é crítico. A primavera acabou, Morphe. Você vem comigo. Acho que não, meu velho. Eu imaginei que me seguiria. Você nunca foi muito brilhante. O que acha de seu último local de descanso? O que quer que esteja passando, Morphe? Eu já estive lá. O professor me salvou. Eu vou salvar você. Um pouco tarde, não acha? Oh, meu... Você vem comigo? De um jeito ou de outro? Você quer me levar de volta? Pra quê? Pra jogar argolas? Pra jogar boliche? Talvez seja o amor que esteja lhe faltando. Jim. Quando eu estou com você, eu só consigo pensar no quanto eu estou apaixonada. Por ciclope. Quem poderia estar apaixonada por uma aberração como você? Não. Cadê a floresta? Parece que eu bati num nervo. Por isso me deixou louco. Acontece todo o tempo. Você devia me ver na fila do correio. Só uma amostra do que eu posso fazer à sua mente. Se eu posso procurar rápido. Mas quando eu terminar com você, a sua mente jamais se recuperará. Eu vou arriscar. Eu não faria isso se fosse você. Você pode se parecer comigo. Mas você não luta como eu. Mãe, resista. Os jeques mesmo podem ajudá-lo. Você não entende, não é? Não faça isso. Ora, senhor professor Xavier. Não existe um Vex Man. Está enganado? Ora, seu grandalhão. Você nunca o ouve. Eu não tenho que superar isso sozinho. Morf. Quando estiver pronto, eu estarei ao seu lado. Os X-Men estarão...